Amado Padre Cleisson, nosso paroco da paróquia São Sebastião de Vila Boa, Goiás, queridos catequistas que teve a delicadeza e o empenho de preparar estes nossos jovens para a Crisma e alguns também para a Primeira Comunhão. Com alegria nós nos encontramos neste domingo 26º para esta celebração bonita aqui na nossa comunidade com os meninos aqui de Vila Boa e também do distrito de JK e de outras localidades. No Evangelho que nós escutamos, nosso Senhor conta a parábola dos dois filhos. Ao primeiro o pai pede, vai fazer isso. Ele diz, não, mas vai. O segundo diz, sim, mas não vai. Aqui nosso Senhor está se referindo a estes que dizem não e vai, as prostitutas, os pecadores, os miseráveis da terra. Aqueles que São João Batista exortou para aceitar o mistério de Deus. O segundo o filho é a imagem do fariseu, que conhece o Antigo Testamento, a lei de Deus, completa, mas não faz a vontade de Deus. São radicais, mas não faz aquilo que Deus agrada. Não tem misericórdia no coração. Esse evangelho chama a nossa atenção para a verdadeira conversão católica. O católico precisa ter consciência que um dia vai morrer e vai prestar contas diante de Deus. Vamos um dia terminar a nossa vida nesta terra e a nossa alma saída do corpo irá diretamente diante do juízo particular. Como nós devemos estar naquele dia, no dia da nossa morte? Alguns pensam, ah, eu vou demorar muito a morrer. Eu me lembro de um casal que ia sempre à missa, mas nunca quiseram casar na igreja. Várias vezes eu insistia, vocês precisam casar na igreja, confessar, para poder receber Jesus na Eucaristia, viver a vida cristã, preparar a vida para Deus. Mas aquilo era como se a gente quebrasse pau no ouvido. E eu me lembro uns 15 dias antes da morte dele num acidente. Eu falava e os dois ficavam rindo, como que debochando do casamento. Como se o casamento na igreja fosse uma besteira. E ele teve um acidente. Infelizmente morreu. E morreu no pecado grave. No pecado do adultério. Porque quem não é casado na igreja, pode casar na igreja. O pecado ainda é maior. Aqui na Diocese eu tenho três casais. Que vivem o casamento josefino. Porque o sonho era poder casar na igreja e comungar. Mas uma parte já tinha sido casada na igreja. E eles resolveram viver como irmãos. Separaram dentro de casa, cuidando dos filhos. Para poder comungar. Porque o sexo fora do casamento religioso, ele é pecado. Aliás, todo o gozo sexual fora do matrimônio, da relação de um homem e de uma mulher casados na igreja, ele é pecado. Masturbação é pecado. Relacionamento com pessoas com quem você não é casado. É pecado grave. Tudo isso a igreja nos ensina. Os casais católicos preparam suas vidas para o céu. Doam os filhos a Deus. Casal católico que quer viver a santidade não usa anticoncepcional. Pior, não usa o DIU, porque o DIU é abortivo. Não se faz a laqueadura, não se faz a vascotomia. O casal deve ser sempre aberto à vida. E nós estamos na semana da vida. Ah, mas eu não posso ter filho todo ano. Usa o método natural, procura a igreja. Estuda o método natural, está aí na internet. Organiza direitinho. E você tem os filhos a cada tempo. Não pode usar o método natural para nunca ter filhos. Porque o casal católico precisa ter filhos. A missão de uma mãe é dar filhos para o céu. Porque as almas vão para o céu, porque as mulheres criam. E no momento que a mulher engravida, Deus dá alma àquela criança. A criança não é como um cachorro, como outro bicho, que não tem alma. A criança tem alma. A partir do momento que o embrião gera nas trompas, já está ali a vida. Deus dá uma alma àquela matéria, que é o nosso corpo. Nós passamos a brincar com a vida. Nós passamos a uma vida fútil. Grande parte do povo católico não vai para o céu. Não vai ganhar salvação, porque brinca com as coisas de Deus, como brincavam os fariseus e os doutores da lei. Vai trabalhar, vou, mas não vai. Porque o coração está cheio de pecado. A nossa vida neste mundo é curta. E nós precisamos viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Que está na Bíblia, que a igreja nos ensina. Católico não é para fazer o que quer da sua vida. Nós estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus. Tem muita gente na igreja que vai perder a salvação, inclusive padres. Que ensina a moral errada. Padres que não pregam mais sobre o pecado, sobre a conversão. Catequistas que estão lá dando catequés, mas estão com o Dio dentro do útero. Isso é pecado grave. Homem que trai a mulher, mulher que trai o marido dentro do casamento. Aborto. Eu fiquei assustado essa semana. Uma liderança lá da igreja de Formosa me ligou para dizer, olha, o senhor está falando muito sobre o aborto. Sobre essa realidade tão triste. Mas nós temos muita gente dentro da igreja que até recebe a comunhão e que é a favor disso. Olha, um católico que é a favor de matar uma criança dentro do vento da mãe, ele já está excomungado. Quem é católico, batizado na igreja católica, que é a favor de aborto. Que apoia aborto, que faz aborto. Que ensina as pessoas a fazê-lo. Que promove essa prática, fica excomungado. Autoridades que mandam matar, extrair a criança do útero da mãe, se é católico fica excomungado. Ah, mas isso é besteira, eu faço o que eu quero. Pois então preste atenção. Você vai guardar isso no coração. O dia que você morrer, você vai lembrar. Poxa vida, o bispo falou e eu ri, eu debochei, eu achei engraçado, porque eu não concordo com isso. Pois espera. A morte vem rápido. Tudo passa. E naquele dia você vai estar lá. A sua alma diante de Deus. E você vendo as crianças que você ajudou a matar. Ou que você matou. E vai escutar aquela voz tremenda de Jesus. Afastai-vos, maldito meu pai. Você teve o ensinamento. Você viveu uma vida para a carne, para o pecado. E não para a justiça. E não para Deus. É como esses corruptos, ladrões, que roubam o Brasil dia e noite. Que deveriam estar presos, mas estão aí mandando no país. Eles acham que podem fugir da justiça, compra a justiça, e ficam aí rindo da cara do povo, que há uma gente que não gosta de pobre, fala de pobre, mas não gosta de pobre. Se gostasse de pobre, não ficava aí cortando o Bolsa Família dos pobrezinhos. Quando chegar diante do julgamento de Deus, afastai-vos, malditos. O que adianta levar uma vida toda roubando, tirando o dinheiro dos pobres, corrompendo, comprando casa chique, e ates chiques, mansões chiques, na beira de mar. Mas se vai morrer? Você vai feder no sepulcro, e a alma apodrecer no inferno? O que adianta isso? Todos nós somos chamados a uma conversão permanente, dos nossos pecados. A buscar uma vida santa. A igreja não é para agradar a nós. Preste atenção nisso. A igreja não existe para nos agradar. Essa semana um padre disse, eu não vou fazer a novena de Nossa Senhora Aparecida com a comunidade de vocês, que vocês só vivem na cachaça, a festa é só forró e pingaiada. Nós já proibimos isso. Mas é um povo que quer acender uma vela para Nossa Senhora Aparecida e outra para o diabo. Festa de igreja não é para levar as pessoas para o inferno. Mas é para levar as pessoas para a santidade. Nossas festas de igreja, quando era regada a cachaça, a cerveja, os mais velhos lembram disso, era uma desgraça. O inferno. O povo da igreja vendendo cerveja nas festas, a noite toda aquela confusão, brigas e confusões e mais confusões, eu vi tiroteio dentro de barraca de festa da igreja por causa de cachaça. Eu vi. Tive que saí correndo, era menino, para não ser baleado também. festa imunda que serve ao demônio e não a Deus. E aí tem gente que ainda liga. É porque o padre não quer vir celebrar no dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi bem feito. Porque o padre não vai celebrar aí para vocês, tendo que tampar o nariz, tanta catinga de bebida alcoólica e sujeira, imundiça, forró, músicas indecentes. Ou vocês se convertem, ou a gente derruba essa igreja. Eu prefiro derrubar a igreja. A você ficar com uma comunidade que serve mais ao demônio do que a Deus. E falei para a mulher, me prove na Bíblia se eu estou errado. Estou esperando, até agora não veio provar na Bíblia que você pode vender cachaçada e fazer imundiça na festa da igreja. Até agora não veio. Estou esperando, porque talvez eu não conheça na Bíblia onde se permite isso. Isso é falso católico. Católico que não tem nada de santidade. Católico que anda com camisinha dentro da carteira, para ir para motel, para prostituição. Que católico é esse? Porque tem uma turma dentro da igreja, que quer fazer uma outra igreja. Uma igreja preocupada com coisas que não tem nada a ver com a missão da igreja. Uma igreja ambientalista, uma igreja ecológica, uma igreja cultural. Isso é coisa de teologia da libertação ecofeminista. Isso não atende a vontade de Deus. A igreja deve obedecer a palavra de Deus. A tradição, o magistério da igreja, que nos ensina que o nosso caminho é o caminho para o céu, não o caminho para o demônio. Nós não existimos para perder a nossa alma. Mas como eu vou fazer isso? Como eu vou viver? Vivendo o Espírito Santo. Hoje vocês vão ser crismados. É o Espírito Santo, a graça incriada de Deus, que nós já recebemos no batismo. E que na crisma, nós acolhemos essa missão nossa de sermos de Deus neste mundo. Agora, quem recebe a crisma deve viver a santidade. Muitos de vocês são padrinhos, não estão vivendo a santidade, estão no pecado. E acham que a igreja está errada. O papel do bispo e do padre é alertar o povo de Deus acerca da conversão. João Batista fez isso antes de Jesus começar o seu ministério público. Preparando o povo de Israel para uma conversão profunda, para um voltar profundo para Deus. É o que nós estamos precisando. O Brasil está afundando porque está nas mãos de gente que não reza, de gente que não tem fé, de gente que é a favor de matar a criança na barriga da mãe, de gente que é a favor de liberar as drogas, de gente que é contra a família. Quantos que estão aí no poder que criticam as pautas conservadoras da família? E nós vamos vencer esse mundo de pecado educando bem os nossos filhos. Essa gente sem fé, essa gente imunda ela quer os filhos de vocês e pega os filhos de vocês na escola. Outro dia um professor me dizia, Dom Adairi, estou assustado que toda a vida eu tenho 34 anos de professor, vou aposentar daqui dois anos. Todo dia eu rezo o Pai Nosso antes de começar as aulas. Agora foi proibido que na escola não pode mais rezar o Pai Nosso. que tem alguém que era da Macumba que não reza, que não gosta de Pai Nosso, então tem que respeitar. É assim, vai tirando Deus das escolas, tira Deus de tudo quanto é canto, daqui uns tempos nós não vamos poder nem fazer uma procissão mais, você não vai poder fazer uma live católica, que é a perseguição do comunismo que vai chegando no mundo todo, a nova ordem mundial. e a gente vai vivendo este paganismo, porque os inimigos da fé estão aí, estão dentro das escolas, dentro das universidades, hoje tem votação para o Conselho Tutelar. Tem cada tipo de gente candidata a Conselho Tutelar que pelo amor de Deus, gente que defende pedofilia, gente que defende aborto, gente que defende as piores pautas contra a vida, contra a fé. E às vezes nós deixamos de eleger uma pessoa boa da comunidade, uma boa mãe, um bom pai para atuar nesses conselhos, para eleger esse tipo de gente que é contra a família, que é contra Deus, que não vai defender as nossas crianças. E vocês pais precisam ter tempo para olhar o que os seus filhos estão estudando. Olhe o material que eles estão recebendo. Corrija seus filhos e mostre para eles que a felicidade não está no celular, não está na internet, mas na vivência da virtude. não dê celular para os seus filhos. É um conselho que eu dou como pai de vocês e fundamentado na ciência, na ciência séria. Criança não tem estrutura para ter celular na mão. E a criança não vai ficar pesquisando coisa de reza. Logo começa pesquisar os jogos onde o joguinho vai ensinar a criança a ser desobediente. Vai ensinar a criança a ideologia de gênero. De repente a menina fala eu quero ser menino. O menino eu quero ser menino. Onde aprendeu isso? Na escola aprendeu no celular. Católico precisa estar atento à formação dos filhos. Vocês casais precisam rezar mais. Muitos casais estão aí 30, 40 anos juntos. Nunca rezou um terço junto à esposa e ao esposo. Nunca veio fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Como é que vocês querem ir para o céu? Como é que vocês querem salvar a alma de vocês? Como vocês querem educar os seus filhos para Deus e na justiça? Todo católico deve ter o catecismo em casa. Ler, estudar o catecismo. Ensinar as crianças a adorar a Deus. ensinar os tempos da liturgia às crianças o Natal a Páscoa a Quaresma. Pai e mãe precisam ter autoridade sobre os filhos. Nossas famílias estão se perdendo porque o pai e a mãe estão seguindo novela da Globo. A Globo é uma televisão que você nunca deveria ligar na sua casa porque é um fake news essa emissora. só ensina besteira só ensina matar a criança na barriga da mãe só ensina adultério essas novelas só ensina deporte contra a igreja. Qual o tipo de padre que aparece nas novelas da Globo? É só um padre que não vale nada porque é uma televisão que existe para destruir a família católica. não tem uma reportagem nessa grande mídia essa mídia de extrema esquerda sobre a igreja que fala a verdade não fala e são anticristãos e a mãe deixa lá a criança no berço na frente da televisão da Globo o dia todo pobre criança que já vai crescer com o demônio dentro da cabeça tira a chupeta da criança e coloca o celular na mão da criança ah mas é um joguinho pois é mas esse joguinho já esconde as mentiras contra a fé temos que ter muito cuidado os dias são maus a palavra de Deus fala isso para nós nós lemos agora em setembro a carta aos efésios quem não leu lê agora neste mês seis capítulos da carta aos efésios lá São Paulo vai dizer das forças do mal espalhada nos ares vocês que hoje recebem a crisma tenha o Espírito Santo no coração sejam católicos de verdade no namoro namoro cristão no casamento casamento cristão ao entrar na universidade não aceite que tirem a sua fé uma mãe católica chorava para mim semana passada minha filha voltou da universidade dizendo que não crê mais em Deus olha que ela fez primeira comunhão ela era coroinha fez crisma mas os pais não ensinaram chegou lá um professorzinho desses de meia tigela que não sabe nada só sabe pitar maconha e falar besteira um comunista de marca maior inimigo de Deus inimigo da igreja já viu ela com a camiseta da paróquia já começou debochada a menina não existe igreja igreja é só para explorar é só para pedir o Deus para vocês não existe céu não existe Deus e a bobona acreditando nessas besteiras que triste vida aí não tem Deus no coração precisa colocar alguma coisa dentro é a bebida é as drogas é a pornografia é todas essas coisas que não presta somos chamados a conversão e quem nos dá a graça da conversão quem nos convence do nosso pecado é o Espírito Santo a comunidade católica cada vez mais ficará pequena o mundo está no paganismo na macumbaria na feitiçaria nessas coisas mas nós queremos estar com Jesus no sacrário com Nossa Senhora com os nossos santos nós queremos crescer na nossa fé como verdadeiros católicos adorando a Jesus vivendo os mandamentos de Deus e da igreja vivendo a justiça fazendo o bem a caridade valorizando a nossa família é uma vergonha esse tanto de gente que casa na igreja e se separa porque não tem Deus no coração não reza não vem à missa católico tem a obrigação dominical da missa você não tem condição de ir todo dia vai no domingo o domingo é a obrigação nossa ah mas primeiro a minha cervejada primeiro o churrasco primeiro a festa do mundo primeiro isso depois eu vou à igreja aí nunca vem e quando vem a igreja fica abrindo a boca dormindo dentro da igreja angustiado parece um trem puxando uma tristeza depois não volta mais porque o coração já está entupido com as coisas do mal com as coisas do demônio que a pessoa não aguenta nem entrar dentro da igreja porque o santista está aqui o coração já começa a tremer de angústia demônio contaminação falta de confissão falta de arrependimento falta de mudança de vida nós somos chamados a mudar de vida desapegue gente das coisas do mundo desapegue desapegue das coisas desnecessárias não dê aos seus filhos aquilo que não é necessário cuidado muito cuidado o mundo é perigoso cuidado jovens aqui na cidade de vocês já tem gente traficando drogas qualquer cidade até acampamento e assentamento do INCRA já está com a presença das drogas droga é coisa de gente fraca cachaça bebedeira é coisa de gente fraca de gente vazia pornografia que é uma doença do demônio é coisa de gente fraca gente que não reza gente que não dobra os joelhos gente que não lê a bíblia gente que não estuda a fé gente que não ama mais vale o pouco com Deus do que é o muito sem Deus dizia os antigos que a nossa confiança esteja em Deus e não nas coisas do mundo que o nosso amor seja em primeiro lugar a ele a nossa família aos que sofrem não amemos o mundo Santa Terezinha do Menino Jesus cujo dia hoje celebramos ela dizia no coração da igreja minha mãe eu quero ser o amor eu quero fazer o bem eu quero viver a fé que o Espírito Santo guie os nossos corações e que a exemplo de Nossa Senhora que foi cheia do Espírito Santo que nós também fiquemos cheios do Espírito Santo vamos falar de Deus nos nossos filhos ensiná-los a rezar ensiná-los a ajoelhar na igreja ensiná-los sobre os valores do céu e mostrar para os filhos o mundo não presta tem que mostrar o drogado não vai para frente a prostituta sofre as pessoas que estão na mundanidade não tem sucesso não tem futuro tem que ensinar isso para os filhos pelo amor de Deus que o Espírito Santo ilumine vocês que recebem a Crisma e as nossas famílias para que façamos a vontade de Deus e não a nossa e que tenhamos um dia um mundo melhor a partir do Santo Evangelho de Cristo assim seja amém